O comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, reiterou na quarta-feira o apoio da instituição aos efetivos com deficiência física adquirida no desempenho das suas funções. Paulo de Almeida falou à imprensa, depois da entrega de uma residência e de 43 motorizadas, há igual número de polícias deficientes no quadro das comemorações do 45º aniversário da Polícia Nacional, que se assinala domingo. Queremos aproveitar as festividades do 45º aniversário, para também homenagear aqueles que, ao longo desses anos, deram as suas vidas, o seu sacrifício, o seu suor, para a garantia da ordem e da tranquilidade pública. Queremos aproveitar também, para homenagear aqueles que, durante esses 45 anos, estiveram presentes, na defesa da soberania, da independência e da conquista da paz do nosso país. Na jornada de campo, que culminou com o de encerrar da placa do Colégio da Polícia Comandante Equicui, Paulo de Almeida reconheceu igualmente o trabalho dos polícias já falecidos ao longo dos 45 anos. Estamos homenageando nossos colegas, que, no cumprimento do seu dever, perderam membros do seu corpo, mutilaram-se, para proteger e defender o seu povo, para defender e proteger o seu país, para defender e proteger a unidade nacional. Esses camaradas, que cumpriram com o seu dever de juramento, deram suas vidas, nós não queríamos deixar de louvá-los, com sinais singelos da nossa gratidão e da nossa satisfação pelo vosso contributo. A nova instituição herdou as infraestruturas do ex-centro polivalente, SOGI, e passa a ministrar formações do primeiro ciclo do ensino geral e segundo ciclo do ensino técnico-profissional, à luz do decreto presidencial 152-19. Estão matriculados, para o presente ano letivo, cerca de 1.070 alunos, sendo 512 internos, e os restantes externos. Já o patrono do colégio, o ex-comandante-geral da polícia, Alfredo Equicui, mostrou-se regozijado. Este ato que vocês realizaram, e é presenciado por esse núcleo pequeno, que representa o comando-geral, e não só, está aí o rei, o nosso sobe aqui de um gangue, que representa o povo desta região, e o povo da Angola. Este ato tem uma grandeza nacional, e não só. Por quê? Os nossos feitos não se restringem à Luanda, nem tampouco à Angola. Os nossos feitos são feitos universais. Tiveram um pensamento lógico de realizar esta cerimônia, e colocá-nos como patrono desta instituição, que emerge do centro polivalente nos hoje, um sonho, que vai continuar sem realizar. O dia da Polícia Nacional assinala-se a 28 de fevereiro. Tiveram um pensamento lógico